Apesar de tudo que já aconteceu, o povo ainda sabe que o seu maior poder ainda existe Mas uma grande manifestação resta marcada E agora com uma direita mais organizada e com objetivos, tudo pode dar certo Nicolas Ferreira fez um questionamento Será que a direita está pronta para uma pauta única nas ruas? O impeachment do iluminado E quem com certeza não estará nas ruas é os influenciadores de esquerda Essa gente que sumiu logo agora que o governo que eles elegeram Vai regulamentar todas as plataformas de streamer no Brasil Netflix, Twitch e até mesmo Youtube Tudo será taxado em 4% pelas mãos do Lulu Mas está tudo bem, já que nesse país, o poste que mija no cachorro Eu disse isso porque lá no Rio Grande do Norte Os comerciantes foram obrigados a fechar das portas E até mesmo multados porque abriram seu comércio no feriado E isso me lembra muito bem o que aconteceu há pouco tempo atrás Mas antes a justificativa era pela sua segurança e saúde E agora, qual será a justificativa?